Fala família JTecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde fica o histórico de pesquisas lá do Filhos ou então do armazenamento de arquivos do seu dispositivo Andgold Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar fortalecendo a família JTecfone Bom, vou estar vindo até o Filhos, que pode também ser o armazenamento de arquivos do seu dispositivo E aqui é só vindo essas 3 barrinhas que tem aqui do lado, apertar em configurações e dentro de configurações vai ter a opção de procurar Onde ela vai disponibilizar mais 3 opções, sendo uma delas a primeira, limpar o histórico de pesquisas Você vai estar apertando em cima, tem certeza que você quer limpar o seu histórico de pesquisa? Aperta limpar e a partir desse momento já vai ter feito, e a partir desse momento já vai ter limpado todo o seu histórico de pesquisa aqui dentro do Filhos Como vocês observaram, é fácil e prático de estar fazendo isso, sem dificuldade alguma consegue resolver esse problema dentro do seu Filhos No mais, espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal, e até a próxima família JTecfone